Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira a agenda desse final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira e início do final de semana, a noite da Planet Dance será de muita festa com a Sexta Mix. Damas liberadas até a meia hora. Venha curtir a noite de muita festa na Planet Dance. No sábado, no CTG, província de São Pedro, será realizado o grande jatarbaile em benefício do primeiro rodeio crioulo de Tapes, com animação do grupo Recuerdo. O valor do ingresso será de R$ 25,00. E o delicioso jantar terá como cardápio churrasco, arroz, feijão, quebebe, aipim, batata doce e saladas. No sindicato, será realizado a noite da mulherada com a superbanda Sete Estrelas. Mulher até a meia-noite não paga ingresso. E a Life Produções também verá na ABB em Tapes, o baile das coleguinhas. Venha fazer parte desta grande festa. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.